Medalha de São Bento Expulsar de mim e de minha família E de tudo o que nos cerca As incídias dos inimigos E as ciladas do demônio Pois em ti deposito minha fé Medalha de São Bento Expulsar de mim e de minha família E de tudo o que nos cerca As incídias dos inimigos E as ciladas do demônio Pois em ti deposito minha fé O que é uma pessoa E as ciladas do demônio Pois em ti muerte Obrigado.